Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo super legal. No vídeo de hoje eu vou abrir junto com vocês a minha Bubble Surprise! E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem pro mundo da Lari! Bom, então, galerinha, no vídeo de hoje, eu e a Miss Moon vamos abrir a Bubble Surprise! Bom, quem assistiu o vídeo do canal da Roleta de LOL viu que eu ganhei essa LOL super linda, que é uma Hair Ghost. Olha, e lá eu falei que esse aqui era o castelo dela, então nós vamos abrir juntas. Se você está perdido e ainda não assistiu o vídeo da Roleta, é só assistir, vai estar aqui nos cards porque vocês vão poder entender e rir junto comigo e com a minha mãe. Então vamos lá e descobrir tudo o que vem dentro da Bubble Surprise, Miss Moon! Bora lá! Então, se vocês já gostaram desse vídeo, já deixa logo o like, já se inscreve no canal e deixa um comentário. Bora começar! Miss Moon já deu o recado aí, não é mesmo? Então bora lá começar. Então a Bubble Surprise é assim. É essa maleta, que virou castelo da Miss Moon, laranja, toda cheia de glitter. Então vamos abrir a Bubble Surprise porque eu estou muito ansiosa para poder ver as surpresas que tem aqui dentro. Sério, gente, tem muita coisa lá para ter noção olhando aqui do lado, tá vendo? Olha. E parece ser muito legal! Então bora começar tirando os lacres que tem aqui do lado. Pera. Foi um. Então vamos abrir o zíper que está bem aqui na frente, olha. Eba! E agora está na hora de descobrir o que tem aqui dentro. E abre aqui por trás, olha. Então vamos abrir. Olha, gente! Olha que é um coração, que legal! Assim que a gente tira a tampa tem esse negocinho aqui. Aí está escrito aqui, eu primeiro me abro, essas coisas assim. Daí quando a gente tira, embaixo tem isso. E o nome é Bubble Surprise porque são bolhas com surpresas dentro. E esse negócio aqui, o que será que é, gente? Eu não estou conseguindo identificar assim. Estou bem curiosa para a gente poder abrir. E aqui embaixo tem esse negócio que é uma figurinha, um coração de figurinha. Isso aqui é um manual ensinando as coisas porque dentro dessas bolhas tem as surpresas. Daí, conforme a gente vai ganhando, a gente vai vendo aqui o que faz, ó. Mas então bora começar a abrir. Eu vou deixar esse grandão aqui por último, é claro, gente. Fazer suspense. Ai, meu Deus, que curiosidade! Mas vamos começar por essa bolinha aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, faz um barulhinho. Não sei o que é, bora descobrir. Ai, está na hora de descobrir o que tem aqui dentro. Ai, meu Deus. Parece que quando a gente está querendo saber o que é a coisa, demora mais para abrir. Mas consegui. E é uma blusinha. Olha que fofo! Amarelo e branco. É tipo um cropped, né? Muito legal. Então já descobrimos uma surpresa. O próximo agora vai ser esse aqui. O que será que é? Será que vai ser o short para poder completar a roupinha? O sapato, bolsa, bora descobrir. E vamos abrir a bolinha. Vamos... Olha, mais uma blusinha! Ué, será que são duas LOLs que a gente vai ganhar? Porque são roupinhas, ó, iguais. Bora lá ver os próximos e descobrir por que vieram duas iguais. Agora qual eu vou? Eu vou nesse aqui que ficou sozinho ou vou desse lado? Não sei. Eu vou nesse aqui. Esse. Vamos lá abrir. Olha, esse aqui está mais pesado. Olha o barulho. Esse aqui está mais pesado que os outros. O que será que tem aqui dentro, gente? O peso está bem diferente. Está na hora de descobrir. E olha, está vendo? A cor é diferente. Esse aqui é laranja. Esse aqui é meio que rosado. O que será que é? Olha, gente! Acho que tem alguma coisa aqui dentro. Vamos ver. Olha que legal! É o sapatinho! Meu Deus! Que fofo! Olha só que coisa fofinha. Amei! O próximo agora vai ser essa bolinha aqui. E o peso dela está que nem do outro? Está bem pesadinho. Será que vai ser outro sapatinho também? Bora descobrir. Tem duas cores de bolinha. Vamos abrir. Eu acho que tem outra areia cinética aqui. Vamos ver. Tem! Será que também é sapatinho? Olha, essa areia aqui é laranja. A outra era rosa. Eu amo abrir essas coisas, gente, de surpresa, assim. Porque eu acho muito legal. Vem várias coisas diferentes. Olha que fofo! É alguma coisa de sereia, está vendo? Ou será que é uma saia? É um shortinho? Eu ainda não entendi muito bem. Mas bora continuar abrindo para a gente poder descobrir. Então está quase acabando as bolinhas surpresas. Daqui a pouco a gente vai abrir esse coração aqui de areia cinética. Tem muita areia cinética aqui. E aqui embaixo deve ter LOL, né? Será? Agora eu vou para essa bolinha. E ela está muito leve. Nem parece que tem nada aqui dentro. Porque eu tenho um barulhinho, mas está bem leve. Bora abrir. Vamos ver o que tem aqui. Ai, que bonitinho! É para poder completar a roupinha. Ai, gente, que coisinha fofa. Eu amei essa roupinha. É muito linda! Vamos agora para a última bolinha. E essa bolinha aqui está pesadinha, hein? E vamos ver o que tem aqui. Eu acho que também tem areia cinética, porque está bem pesadinho. Ai, meu Deus, eu acertei. Tinha areia cinética, hein? Mas qual será a surpresa? Uau! Olha só que coisa mais linda! Meu Deus! Estou apaixonada por essa roupinha. Abrimos todas as bolinhas surpresas e agora está na hora de abrir isso aqui, gente. Porque acho que é para ser no formato de coração, está vendo? Olha que legal. É muito grande, está bem pesado. Deve ter muitas coisas aqui dentro. Então duas LOLs, não sei. Mas estou bem ansiosa. Então bora abrir. Qual será que vai ser a nossa última surpresa da Bubbly Surprise? Então eu vou tirar aqui esse plástico que vem. Aqui, ai meu Deus. Tem mais um plástico, não acredito. Que trollagem! Tirei o primeiro. Vamos agora para o segundo, porque são dois. Aê! Ai, gente, o que será que tem aqui, hein? Então tem o lado rosa e o lado laranja. Que nem as bolinhas. Tinha o rosa e o laranjinha também, está vendo? Eu vou abrir assim no meio. Para a gente poder descobrir o que é. Nossa, não dá para abrir. É bem duro. Acho que eu vou ter que quebrar, hein? Olha, fazendo assim não dá, gente. Não é que nem a areia que dá para apertar, está vendo? Isso aqui não tem como apertar. Como será que a gente faz para abrir? Então eu estava vendo aqui se a gente ia ter que quebrar isso para poder descobrir o que é que tem aqui dentro. Aí eu fui ler o nosso manual. E aqui fala que tem que colocar na água, porque vai dissolver e a gente vai descobrir o que tem aqui dentro. Então vamos colocar agora. No já, hein? Um, dois, três e já! Meu Deus! Que legal! Olha esse efeito! Uau! Mas olha! Olha! Matou de um olho! Meu Deus! Gente, olha só! Que top! Que top! Muito legal! Olha o efeito da cor! São duas cores! Que fofinho! Vamos ver como está aqui embaixo, ó! Olha o barulhinho! Está dando para ouvir, né? Deixa aí para a gente... Parece... Parece... Calma! Parece na praia. Que vem a onda e faz... Ai, que maneiro! Olha, mãe! Parece aquele remédio efervescente. Quero ficar mexendo. Eu acho que aqui embaixo ainda tem um pote. Não é só isso. Caramba! Que maneiro! Aqui ainda não molhou. Calma! Ó! Molhou! E o barulhinho não para. Tem um cheirinho legal. Gente, olha só que maneiro! Eu amei o efeito de cor que deu na hora que eu coloquei. Muito legal! E aqui, ó! Derramou um pouco. Porque foi efervescendo, né? E caiu. Mas ok! Agora a gente está esperando terminar de derreter tudo. E olha só como que ficou o laranja. O laranja ficou muito maneiro. Aqui por cima, tá vendo que está rosado e aqui mais laranja? Eu estou amando essa mistura de cores. Amei a mistura de rosa e laranja. Muito top! Tá! Vamos deixar aqui, né? Para poder terminar de soltar tudo. Tá demorando. Eu sou muito ansiosa, meu Deus. Então tá quase, gente. Olha, tá vendo aqui? Tem um potinho. Aqui, olha como já foi bastante. Mas ainda volta uma boa parte. Aqui dentro ainda está seco. A água ainda não chegou aqui. Então vamos colocar aqui para poder terminar. Vocês não têm noção. Eu estou muito, muito ansiosa. Para vocês, está passando bem mais rápido, né? Para mim está demorando mais. Eu não aguento de ansiedade. Estou tentando tirar com a minha mão já, ó. Consegui uma boa parte. Olha aqui como ainda está seco. Vamos pôr na água, ó. Olha lá. Gente, a ansiedade não vai deixar eu esperar, não. Então eu estou indo com a minha mão mesmo, tirando esse negócio aqui. Ainda estava muito seco. Ia demorar bastante se eu esperasse tudo. Então consegui tirar tudo. Falta só esse pedacinho. Calma. Tirei tudão. Agora a gente já pode descobrir o que tem aqui dentro. Eu vou secar, né? Para a gente poder abrir. Então o coração está aqui. Conseguimos tirar tudo aquilo que estava em volta. Agora está quase na hora da gente descobrir o que tem aqui dentro. E está pingando água, né? Legal. Eu tinha acabado de limpar a mesa. Minha mão ficou meio que rosada. Vermelha, está vendo? Mas agora, gente, bora abrir e ver o que tem aqui para nós. Ainda está em saquinho. Tem mais surpresa. Eu achei que eu ia abrir e já estaria a LOL aqui. Mas ok. O nome é LOL Surprise. E é realmente o quê? Surprise. Bubble Surprise. Muita surpresa. Mas vamos abrir e conseguimos chegar nos saquinhos. É uma mamadeira. E olha que diferente. Ela é transparente. Está vendo? Que linda. Próxima surpresa é essa aqui. Ai, que legal. É um animal. Um pet. Que fofinho, gente. Ele é cinza com cabelinho assim. Está vendo? Metalizado. Amei. Bem fashion. Agora a gente vai para a última surpresa. Aqui tem a nossa LOL. Qual será que é? Como será que ela é, hein? Meu Deus. Que linda. Que maravilhosa. Que perfeita. Olha o cabelo dela. É que nem do gatinho. Ai, eu amei. Então antes da gente colocar a roupinha no nosso pet, na nossa LOL, está na hora de fazer o teste da água. Então vamos começar. Vamos começar pelo pet. Vamos ver se ele vai mudar de cor. Um, dois, três e... Já. Meu Deus. Que coisinha fofa. Ele é todo tatuadinho. Olha aqui no peito. Está vendo? Ele tem uma âncora e estrelinhas aqui no braço. Uma âncora. E as estrelinhas. Estrelinhas. Ai, a coisa mais fofa. Será que a nossa LOL também vai mudar de cor? Onde será? Será que vai ser no rosto, tatuagem, roupinha? Bora descobrir. Vai. Um, dois, três e já. Foi. Ela tem uma iô, gente. Que fofo. Será que tem alguma coisa atrás? Tem também. Oh, meu Deus. Ela tem tatuagem. Olha que legal. Ela tem uma âncora, uma conchinha aqui na mão. Tem um lacinho, né? Que é do maior dela. E o maior dela é muito lindo. De listrinha, ó. Testes prontos. Agora vamos vestir. Aqui no nosso pet é a calda de sereia. Ai, meu Deus. Que fofo. Então já coloquei a roupinha neles. E olha só a LOL. Como ela tá muito estilosa com esse vestido. Tinha duas opções de roupinhas. Aí eu escolhi essa. E a calda era para o nosso pet. Eu não sabia que vinha um pet. Eu achei muito fofo. Amei. Bom, então, galerinha. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho